Um hambúrguer que parece ser muito bom, super suculento Hello people, como vocês estão? Bem vindos de volta Eu estou bem, graças a Deus Hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa noite de hambúrguer Vou fazer um hambúrguer caseiro, super top, bem suculento Espero muito que vocês gostem Acompanhe o vídeo até o final, porque vou deixar também algumas dicas Donde eu comprei a carne, que é muito, muito saborosa Pelo aspecto, vamos ver no final também Como é que eu vou preparar, o que vai entrar Tudo bem certinho, sem nenhum segredo Para você também caprichar numa noite que está sem nada para fazer E quer comer uma coisa diferente Essa opção de jantar é super top Então eu espero muito que você goste Antes de começarmos com o vídeo Eu queria pedir para você que está aí do outro lado da tela Para se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Ativar o sino de notificação E se puder compartilhar Bom, já separei aqui as coisas que eu vou usar Então aqui eu tenho este hambúrguer Que parece ser muito bom Super suculento É hambúrguer de vaca Com menos calorias Então eu vou fazer este Já separei o queijo cheddar Os pães de hambúrguer Eu comprei esses médios Aqui tenho dois ovos Tomate e cebola Não consegui encontrar alface Então vai assim sem alface Nem repolho também Já era tarde quando eu passei Já não tinha Então vai assim Bora caprichar Primeiro passo que eu vou fazer Para o nosso hambúrguer É descascar as batatas Lavar e recortar para fritar Porque o hambúrguer será completo Então tem que ter batatas fritas E aí E aí o primeiro passo feito vou reservar e com o mesmo óleo vou estrelar os ovos reduzir a quantidade do óleo e vou passar a carne e vou amassar assim apertando para não murchar tanto hambúrguer normalmente murcha então eu só vou dar essa apertadinha para não murchar tanto vou deixar dourar um pouco e agora vou passar o queijo por cima bom vamos na parte da montagem tu pode montar do jeito que tu quiser já na tua casa sem nenhum problema eu não vou precisar tostar o meu pão vou fazer assim mas se tu quiseres pode também tostar ou fazer assim como estou a fazer vou abrir o pão ao meio e a primeira coisa que vou fazer é passar maionese vou colocar também tomate salsa venha com tomate nessa hora você até poderia por uma salada mas como eu não tenho vai assim vou já colocar a carne vou colocar a carne conheço meu deus tá top coloquei a carne venho já com o ovo e vou deixar o nosso hambúrguer já tá pronto super rápido simples e super gostoso vou ajeitar só vou só pegar uma outra colher e um hambúrguer completo e aí 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 Bom, os hambúrgueres Ficaram assim Olha isso Super tops Tchau Então, esse foi o vídeo E eu espero muito que você tenha gostado Beijo gostoso no coração de todos vocês Até a próxima, se Deus quiser Tchau